Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, o assunto hoje é a respeito do Banco Itaú, tá bom? Mais especificamente a respeito do cartão de crédito Pão de Açúcar, que realmente está aumentando o limite com 3 faturas pagas, tá bom galera? Então, se você gosta do vídeo, se o assunto te interessar, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E me conta aqui nos comentários se você já tem algum cartão de crédito aí disponível do Pão de Açúcar, tá bom? Seu comentário é muito importante para a gente. Bom galera, como eu falei aqui no vídeo anterior a respeito do cartão clique, com apenas 3 faturas pagas, o Banco Itaú já me deu aumento de limite no cartão clique, tá bom? E dessa vez, paguei a terceira fatura do meu cartão de crédito Pão de Açúcar e quando fui lá para solicitar o aumento de limite, já estava disponível um pré-aprovado, galera. E aí, como eu demorei a pedir, esse limite acabou sumindo, tá bom? Para quem não sabe, meu limite inicial era apenas R$600,00 e quando eu entrei lá, né, para solicitar o aumento de limite, tinha disponível R$1900,00. E eu gravei esse vídeo para mostrar para vocês, né, que realmente estava disponível esse pré-aprovado com 3 faturas pagas. No entanto, quando foi no dia seguinte, né, que fui fazer a gravação, já tinha sumido o pré-aprovado aí do Itaú, tá bom galera? E a mensagem falava o seguinte, né, abaixo do limite. O novo limite só é válido para efetivação imediata. Simulações posteriores podem apresentar variações devido análise constante de crédito. Então, se você tiver um pré-aprovado aí do Itaú nos seus cartões, o ideal é você solicitar logo aí o aumento, porque se você deixar para depois, possa ser que esse pré-aprovado desapareça, tá bom galera? Porque fica passando por análise aí todo momento, tá bom? Bom galera, mas após dois dias, decidi entrar novamente aí, né, no app do Itaú e ver se tinha algum aumento no cartão Pão de Açúcar, né? Que como eu falei, anteriormente era R$600,00 e fui lá e realmente tinha um pré-aprovado. E agora eu vou mostrar para vocês aqui na tela o print do valor desse pré-aprovado, tá bom? Como eu falei anteriormente, o pré-aprovado que eu não pedi tinha R$1900,00. Só que quando eu fui lá fazer o pedido, já tinha desaparecido a oferta. Porém, chegou para mim aqui essa mensagem. Você possui um novo limite para o seu cartão Pão de Açúcar, com final R$90,004,00. O limite inicial era de R$600,00 e agora o novo limite é R$1.000,00. E a mensagem aqui abaixo fala o seguinte, o novo limite só é válido para efetivação imediata, tá bom galera? Como eu falei, se você viu essa proposta aí, senta logo lá o dedo, né, impedir o aumento, porque senão pode sumir. Simulações posteriores podem apresentar variações devido à análise constante de crédito. Então galera, não perdi tempo, né, já continuei a contratação aqui desse valor. E tem aqui alguns prints, né, não deu para gravar, né, porque fiquei com medo novamente desse valor desaparecer. Mas, resumindo aqui, o limite aumentou, vocês podem ver aí, ó. Aumentou R$1.000,00 aí, né, no cartão Pão de Açúcar, né. Para quem não sabe, esse cartão é o cartão clássico, né, não é o Gold e nem o Platinum. Porém, galera, a vantagem desse cartão, ele não pontua, mas a vantagem é que você também não paga no Idade por ter esse cartão. E resumindo aqui esse vídeo, galera, se você tem algum cartão de crédito do Itaú e já pagou a terceira fatura, pode entrar no app e solicitar um aumento de limite, porque provavelmente possa ser que tenha algum pré-aprovado para você, tá bom? De fato, o Itaú é um dos bancos aí que está muito top aí em 2022 e está aprovando muito o cartão e dando bastante aumento de limite para os seus clientes. Como vocês podem ver também, lá no Serasa, eu tenho aqui alguns vídeos no canal mostrando que, de fato, se tiver alguma oferta de cartão disponível lá no Serasa, que seja do Itaú, você pode citar o dedo ali e pedir esse cartão, que você tem mais de 80% de chances de ser aprovado nos cartões de crédito do Itaú, tá bom? Agora, se for o MSX, se for o BTG+, se for o Porto Seguro ou qualquer um outro, galera, não aconselho você estar pedindo, porque dificilmente você vai ser aprovado. Agora, se for do Itaú a oferta, pode clicar que é seguro, viu? Você provavelmente vai estar conseguindo esses cartões. E me conta aqui abaixo se você já conseguiu algum cartão de crédito aí do Itaú através do Serasa, tá bom? Seu comentário é muito importante para a gente. Bom, galera, esse foi o Fofre de hoje, mas para compartilhar contigo essa experiência que eu tive aqui no meu cartão Pão de Açúcar, né? Que, de fato, o Itaú está sim cumprindo com o que está prometendo. Após três faturas pagas, você pode estar entrando no aplicativo e solicitando o aumento de limite, que provavelmente vai estar lá um pré-aprovado disponível para você. Lembrando que existem duas regras, tá? Para você estar conseguindo esse aumento de limite. A primeira delas é você estar pagando as três primeiras faturas em dias e de forma integral, né? A fatura cheia. E a outra forma é manter o seu CPF limpo, tá bom? Livre de apontamento, livre de restrições. Fazendo isso, provavelmente você vai ter um pré-aprovado disponível em 90 dias. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje a respeito do Itaú Cartão Pão de Açúcar. Se você gostou, deixe aqui abaixo seu like nesse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu! E aí 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 Obrigado.